Veja o exato momento que a Marta Volpiani, que também dá voz à Dona Florinda, dubla a personagem Pops, a prima do Kiko. A Pops apareceu pela primeira vez no episódio O Festival da Burrice de 1974. Uma das suas principais características é ser fanha. Um dia, o pai de uma menina fanha e fã do programa, mandou uma carta pro Chespirito dizendo que estava muito decepcionado. Então o criador resolveu tirar a personagem do programa sem nenhuma explicação. Agora...